3, 2, 1, GO! Fala galera, beleza? Aqui é o Du. Hoje eu vou ensinar a vocês como usar o meu site, né? Que eu ultimamente, antes eu colocava todos os links aqui na descrição do vídeo. Agora eu só pus um link, e esse link aqui, ele mostra esse site aqui. Bem, esse site aqui, tem esse menu Tutoriais, que vai conter alguns tutoriais, da mesma forma que isso daqui. Contendo os vídeos do meu canal, e algumas imagens pra download, esse tipo de coisa. Bem, o Downloads, se você clicar nele, você vai poder baixar os Bucket, os Craft Bucket, tradicional, que eu botava na descrição. Aqui, se você clicar nesse Live Mirror, ele abre um dos sites que eu utilizo pra baixar, os Craft Bucket, além do mais, tem muito mais coisas aqui. Além do Bucket e do Craft Bucket, beleza? Aqui é um dos sites que eu baixo as API. Esse é outro, o Callustone, que eu até fiz um vídeo de como fazer um serve, utilizando os downloads do Callustone. E também tem o GetSpeed, que eu acho que só baixa os Pigot e o Craft Bucket, beleza? E também existe outra forma que eu aprendi em um tutorial aí na internet, que você baixa com isso daqui, chama Build Toast. Você, acho que dá dois cliques nesse Build Toast, aí começa a baixar a última versão. Se eu não me engano, é assim que funciona. Bem, depois desse daqui, tem o Downloads do Java Degui, né? Que é o The Compiler, aí o Java, o Eclipse. Aqui, é as APIs. Só que é de outro jeito de fazer o Downloads, que é bem mais simples. Eu vou abrir ele aqui. Vai abrir esse site aqui, GitHub barra do Edmester API. Tá, aqui tem algumas postinhas aqui que você pode escolher. Ah, eu quero baixar a Spigot. Clico no Spigot. Ah, eu quero aquele Spigot multi-versão, 1.7, 1.8. Clica nele. Clica em How, aqui. Ou em View How. Aqui você vai baixar ele, aqui normalmente. Como se estivesse no Mediafire. Bem, isso daqui é muito bom, porque tem todas as versões. E lá no site só tem algumas. Tem o BoxGui. E tem esses URL aqui, tá? Isso daqui não liguem, tá? Não é nada, é só o, tipo, você abrir ele vai ter o link aqui do site original de onde que eu peguei os downloads. Só isso. Bem, voltando ao site, tem o Eduard API. Eduard API é um que contém a source do Eduard API, os códigos, tudo aqui. Você pode ver, ó. Espera aí. Esse metadato na pasta Eduard aqui. Está errado. Deixa eu ver aqui. Bucket Plugins. Não. Bucket Plugins. Eduard API. Ah, tá. Gerou aqui, então tá de boa. Se gerou, deixa eu ligar. Deixa eu ver se eu consigo deletar. Ah, consigo. Então eu vou atualizar a minha Eduard API. Vou aqui. Colar aqui naquele site. Que é Extra Plugins. Cola aqui. Substitui tudo aqui. Agora. Substitui tudo. Extra Plugins. Eita. Não atualizou ainda. Ah, tá. É só deletar aqui. Pronto. Apareceu. Arrumando. Eduard API source. Toonboard. Pronto. Enviando aqui. Agora eu vou clicar em sim. E ele vai atualizar lá na internet. Clicando aqui. Aqui. Na hora que o doard API eu clicar. Não vai aparecer mais esse metadata. Vai remover ele. Bem. Aqui continuando o vídeo. Rapidão. Você abre as forças do KitPP também. Que eu fiz os vídeos. Só que eu fico mitificando muita coisa. E agora vocês vai ver do jeito que tá. O atual. Dos últimos vídeos que eu fiz. Tá desta forma. Utilizando a API. O KitPP. Bem. Aí você pode. Voltar lá no início aqui. E tem o template. O template atualizado também. De acordo com a API. Esse template aqui. Ele é o template que precisa da API. Aí aqui. Aqui são as versões. Que eu fui modificando. E em breve vai ter o vídeo. Utilizando a API 1.4. Que é a API 9. Bem. Agora de tudo isso. Como que eu faço para baixar? Bem galera. Tem esse download zip aqui no cantinho. Vocês podem clicar. Que ele vai baixar um zip. Assim. Contendo todas as coisas que tá aqui. Ah. Mas eu quero só baixar essa API. Então. Clica nela. E clique em How. E vai baixar da mesma forma. Só vai baixar ela. Bem. Esta forma aí. De baixar. Minhas coisas. E aqui. Tá os bucket plugins. Ah. Eduard. Você tá com todos os teus bucket plugins aqui? É. Sim. Tá todos eles aqui. E. E vocês podem ver. Pra baixar a mesma coisa. Download zip. Vai baixar tudo. Aí vocês. Eu vou ensinar. Como que vocês colocam lá no Eclipse. Tudo isso que vocês estão baixando aqui. É. E aqui. Esse plugins aqui. É. Todos os meus plugins que eu. Eu baixei desde quando eu comecei a aprender a fazer servidor. Essas coisas. Sobre Minecraft. Você clica aqui. Ele vai abrir esse site aqui. E aqui tem vários. Tem. Exemplo. De money. Aí tem o boycraft. Chesshop. Iconomy. Times money. E. São os plugins aqui. Minigame. Aí tem alguns aqui. Beleza. Aí tem os libis. Que é tipo API. É a mesma coisa que API. É um. É um negócio que ajuda. É você fazer. Outros plugins. Mais facilmente. Aí tem outros aqui. Tem o de permissão. Tem o permission. Exo. Essence. Manage. Grupo. Manage. E sim vai. Para baixar. Clica nele. Clica na versão. E baixa. Clica no jar. View hall. Vai começar a baixar. Volta aqui. Essence. Manage. View hall. Vai começar a baixar. É assim que funciona. Para utilizar. No github. Para baixar as coisas. Pelo github. Beleza galera. Agora eu vou fechar tudo aqui. E. Só isso. Esses links aqui. São. O link do javadoc. O que eu utilizo. Aqui é o link. De todos os id's. Do minecraft. As cores. Do minecraft. Os enchantes. Aqui é o download. De notepad. No site oficial. O fightful. Que é um. Ele deixa. O gráfico do minecraft. Melhor. Não. O gráfico não. Esse daqui é a textura. E o optifine. Deixa o gráfico um pouquinho melhor. Mais suave. E aqui é informações. Sobre o canal. Beleza. Aqui é vídeos a fazer. Que eu tenho que fazer. E. E os vídeos já feitos. Mostrando que. Qual que vai ser. O. O número que está o vídeo. Entendeu. Você vai e procura no canal. Aqui está um template. Da plugins. No ML. O que eu utilizo. E aqui. Alguns sites. De javadocs. E outros. Links extras. Aqui. Beleza. Que eu boto. Em alguns vídeos. Que eu expliquei. Bem. É isso. Aí aqui está o link. Que vai direto para o youtube. Abre o meu site. Lá. E aqui abre. A série box de plugins. A série kit pvp. A série servidor de minecraft. É isso galera. Isso daqui é meu site. Mostrei tudo aqui. É isso daí. Agora. Eu vou ensinar. Vocês. A como. Colocar. A como. Vocês faz. Para colocar todos aqueles negócios. Que você baixa. Que eu baixei. Né. Num projeto. Beleza. Eu baixei aqui. Tudo aqui. Está aqui. Exemplo. Aí eu vou extrair. Esses aqui são todos os plugins. O bucket plugin. Está extraindo né. Beleza. Está esse nome aqui. Vai no Eclipse. File. Switch. Rockspace. Order. Procura lá. Downloads. Bucket Plug. Ok. Ok. Pronto. Ele vai fechar o Eclipse. E abrir de novo. Já com as configurações ali. Deixa eu deletar daqui. E aqui. E aqui. Beletando tudo esses daqui. Aqui é a API. Beleza. Abriu aqui. Abrindo. Espera aí. Dá um corte. Abriu. Como vocês podem ver. Está do jeito tradicional. Primeira vez que você abre o Eclipse. Você vai ver o Eclipse. Deste jeito aqui. Não vou ligar muito. Para essas coisas aqui. Eu vou ligar só mais. Para mostrar. Como que faz. Para aqueles. Aquelas pastinhas. Que está naquela pasta. Ser reconhecida. Primeiramente. Vai em File. Import. Coloca. General. Existir. Projects. Into Yorkspace. Coloca. Browse. Seleciona a mesma pastinha aqui. Pronto. Ele já reconheceu tudo aqui. Begin. Finish. O de vocês não vai estar assim. Desta forma. Tudo bonitinho. Vai estar um monte de vermelho. Mas eu vou explicar. Por que esse vermelho. Aqui. Não. Onde que está o Downloads. Eu vou em C. API. E vou remover o Bucket. 1.75 daqui. Quer ver? Eu vou colocar lá dentro da pasta Minecraft. Removi. Aí quando eu atualizar. O Eclipse. Ele vai ver que não tem mais aquela API. Alt. Enter. Java. Build. Path. Não tem mais. Missing. Não achando. Não encontrado. Beleza. Não tem? Então vai estar desse jeito. Vocês vão. Criam uma pasta no C. 2. Chamada API. E colocam o Bucket. 1.75. O mesmo nome que está aqui. Vou colocar aqui. Dentro da API de novo. Vou voltar lá. C. API. Colei aqui. Vou atualizar o Eclipse. Ele vai reconhecer tudo de volta. E vai tirar todos os vermelhos daqui. Vocês podem ver ele reconhecendo aqui embaixo. Mas já sumiu já. Ele reconheceu tudo. Mas ainda assim. Alguns. Vai estar em vermelho ainda. Por que vai estar em vermelho? Por que tipo. O vídeo 53. Que utiliza a barra API. Vocês tem que ter a barra API. Na pasta C API também. Entendeu? Se não tiver. Vai dar erro. Tem que ser com o mesmo nome. Aí vai tirar esse vermelho aí. Então é isso galera. Expliquei. Tudo que eu tinha que explicar mesmo. Galera. Sobre o site. E como que vai. Para baixar e ver os códigos. Vocês podem ver que dá para eu ver os códigos. Desde o vídeo 1. Até o 76. Não. 73. Você abre aqui. Olha. Tudo bonitinho. Apluga no YML. Porque. É até mais fácil ver aqui. Do que ver lá no Java Doc. Beleza? Então foi isso galera. Se vocês gostaram do vídeo. Deixa um like favorito aí. Para ajudar na divulgação do canal. Se vocês querem mais vídeos aí. Inscreva-se. E até mais. Falou. Falou.